A partir de agora manda pra ela S.O. Diretamente das Arábia, é o Paulinho Oficial Viu beat? É beat? É beat? Já chegou a quatro e vinte e as patris saem doidão junto Com os maloca tudinho baradinho No quarto tá muito louca, vai descendo até o chá Sarrando na quadrada mexendo do tesão Olha só que coisa louca o que essa bandida faz Ela já tá muito doida desse jeito, tá demais Sarrando essa rabeita aqui no país 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 Sarrando novinha do tá demais Já chegou a quatro e vinte e as patris saem doido junto, junto com os maloca, tudinho baratinho, no pato tá muito louca, vai descendo até o chá, se sarrando na quadrada, mexendo do tesão, olha só que coisa louca, o que essa bandida faz? Ela já tá muito doida desse jeito, tá demais Vai sarrando essa rabeita aqui no Pais Vai sarrando essa rabeita aqui no Pais Diretamente das Arábia Diretamente das Arábia É o Paulinho oficial É o Paulinho oficial Viu mit? É 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 mit?